Música Estou pronto, meu nome é PM23 Música O seu fim chegou, seu madruga, eu vou contaminar até sua alma Em seguida eu vou assistir de perto a morte de todos os moradores da vila O Covid-23 destruirá a mente de seus amigos Eu não me precipitarei se fosse você seu monstro maldito Como ousa me insultar, eu vou te matar lentamente Música Mas como isso é possível, meus golpes não estão tendo efeito Ele nem se moveu, tem algo de diferente nele, eu posso sentir uma aura Já acabou o Bemosac Não, ele vai liberar os seus poderes Música Eu vou erradicar todo o mal da vizinhança E dessa vez não falharé A Bemosac 23 Mas como isso é possível, eu posso pressentir o perigo e o caos Ninguém agora vai me amedrontar Eu não vou deixar você destruir meu mundo Me chame de madruga, Osaru E vou destruir você para sempre A Bemosac Mas como isso é possível, seu madruga se transformou em Osaru Ele é muito poderoso 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 Ele é muito poderoso